Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Cardamomo é uma especiaria que traz um toque diferente para as receitas. Um toque meio refrescante e que eu gosto muito de utilizar. Então hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer um brigadeiro de cardamomo. Mas antes de ir para a receita, eu vou pedir para que você já deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito e também ative as notificações. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo por aqui. Então vamos lá para a receita. Aqui eu vou estar utilizando as sementes de cardamomo. A quantidade vai ser umas três bagas que para você utilizar é só abrir elas com uma faca e retirar as sementes. E para dar o sabor do cardamomo no brigadeiro, eu vou fazer uma infusão das sementes com o creme de leite. Em uma panela, coloque creme de leite e as sementes de cardamomo. Deixe ferver. Desligue o fogo e deixe tomar gosto por uns 10 minutos. Se você preferir, você pode estar substituindo as sementes de cardamomo por meia colher de chá de cardamomo em pó. Nesse caso, você não precisa fazer essa infusão que eu estou fazendo aqui. É só colocar o pó de cardamomo direto na receita. Em outra panela, passe o creme de leite por uma peneira para retirar as sementes. Adicione leite condensado E chocolate meio amargo Comece misturando em fogo baixo até ferver. Depois que ferver, baixe o fogo e continue misturando. O ponto de enrolar é quando desgrudar do fundo e da lateral da panela. Você consegue ver bem o ponto, se inclinar a panela um pouco e o doce deve desgrudar totalmente. Envolva o brigadeiro em plástico filme untado com margarina. Colocar o brigadeiro em plástico filme agiliza muito na cozinha, principalmente se você faz para vender ou está se organizando para uma festa. Diminui bastante a quantidade de louça para você lavar depois. Mas é importante que você lembre de untar o plástico filme, porque senão o seu brigadeiro vai grudar. Sempre que o brigadeiro estiver pronto, você deixa ele descansando em temperatura ambiente por aproximadamente umas 6 horas antes de enrolar. Na hora que a gente for enrolar o brigadeiro, aqui, em vez de passar pelos tradicionais granulado, que aliás, se você quiser, você pode fazer. Mas eu vou estar passando ele em sementes de chia. Então, em um bol, eu separo sementes de chia. Para facilitar, uso luvas descartáveis untadas com um pouco de margarina para enrolar. Separo porções de 15 gramas e enrolo. Passo nas sementes de chia. Se você fizer o brigadeiro com essa mesma gramagem de 15 gramas, você vai ter 25 docinhos. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre rendimento, que tamanho usar para determinadas ocasiões, eu falei muito sobre isso no meu vídeo de brigadeiro tradicional. Se você não viu, eu vou deixar ele linkado aqui para você ver depois. Sempre que você quiser ver a receita completa de qualquer receita que eu publico aqui no YouTube, é só você olhar aqui na descrição do vídeo, que tem o link direto para o site e para a receita. Lá você encontra a receita para você compartilhar, imprimir e também, às vezes, muitas dicas extras. Então, é sempre legal dar uma passadinha por lá também. E, às vezes, também tem um conteúdo que não vem para cá e que pode ser interessante para você. Me segue no Instagram e no Facebook para ficar um pouco mais por dentro aqui da cozinha. Por lá, eu também compartilho dicas de confeitaria e até mesmo receitas para o dia a dia. Então, se você quer ver um pouquinho mais da minha vida, da minha rotina, de dicas de confeitaria, não deixa de me seguir por lá. Cardamoma é uma especiaria que eu gosto bastante. Ela se diferencia um pouco das tradicionais especiarias que a gente está acostumado, como canela, cravo da índia. E eu acho que vale a pena você experimentar novos sabores nesse tradicional docinho que a gente já está tão acostumado. Se você gosta de experimentar novas coisas, tenta fazer essa receita. Eu espero que você goste. Se você fizer, não deixa de deixar aqui no comentário o que você achou. Muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!